Eu chego agora com mais um crime cruel contra as mulheres. Marcão, pelo amor de Deus, me conta, Marcão Klauma, eu vou contar pra você. As jovens e lindas irmãs, quem são? Isso. Deixa pra mim aqui, por favor. Volta aqui pra mim, por favor. Isso, obrigado. Essas lindas irmãs, o nome delas é Vanessa e Andressa de Oliveira Martins. Mas, veja só, que são duas garotas muito jovens, cheias de sonhos pela frente. Mas o que aconteceu, Marcão? Já viu aquele ditado que quem não escuta os pais, quem não escuta conselho, escuta outra coisa? Foi o que aconteceu. Elas tiveram a vida interrompida por criminosos, ligado ao tráfico de drogas. Uma, 18, e a outra, 21. Elas foram mortas sem piedade na frente dos pais, dentro do quintal da casa onde moravam. Vanessa e Andressa, então, tiveram o mesmo destino de outras duas irmãs gêmeas, que na semana passada também foram vítimas da disputa entre facções criminosas. Se relacionavam com traficantes, a verdade é essa. Elas se relacionavam, não escutavam o pai e a mãe, não anda com esse tipo de gente, não mexe com esse tipo de canalha, não faça isso. Ele não é companhia pra você, minha filha, não é pra isso que eu criei você, né? Assim com o pai, mas a mãe fala. Não, mãe, a senhora não sabe de nada. A senhora não tá ligada no movimento, mãe, o mundo mudou, mudou. Olha aí o que fizeram aí, ó. Olha como eles mudaram. Elas, inclusive, dançavam antes de serem sequestradas e executadas a sangue frio, com tiros na nuca. O nome dessas duas é Amanda e Amália. Esse vídeo foi gravado pelos próprios assassinos, que mostram as jovens ajoelhadas momentos antes de caírem mortas. Até agora, meu povo brasileiro, apenas um adolescente foi apreendido ligado a esse crime terrível. Você que tá em casa agora, acompanhando o nosso programa, preste muita atenção nessa reportagem. Volta pra mim, por favor. Filhos de todo o Brasil. Você, filho, tô falando com você. Que diz que a sua mãe e seu pai não sabem de nada. Que diz que o mundo tá moderno, que a vida tem que ser louca. Que não dá valor no que os pais te falam, nos conselhos que eles te dão. Veja essa reportagem e faça uma reflexão na sua vida. Roda. As irmãs de 18 e 21 anos, Vanessa Oliveira Martins, e Andressa Oliveira Martins, foram mortas na frente dos pais, no quintal de casa. Segundo a polícia, aproximadamente quatro homens invadiram o local com escopeta e outras armas de fogo. Elas não conseguiram escapar da ação criminosa que, segundo a polícia, pode ter relação com briga de grupos rivais na região. De acordo com a Secretaria da Segurança do Estado do Ceará, duas motocicletas, um revólver, munições, foram apreendidos no local do crime. Além do assassinato das irmãs Andressa e Vanessa, um outro caso envolvendo outras duas irmãs no município de Pacajus é investigado pela polícia. As vítimas foram as gêmeas Amanda e Amália, de 18 anos. Segundo a polícia, elas foram sequestradas e brutalmente mortas por um grupo criminoso. Frios, os assassinos ainda filmaram as duas irmãs ajoelhadas e sendo executadas. Horas depois, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Ele já responde a sete atos infracionais, por crimes de roubo, esporte ilegal, de arma de fogo e lesão corporal dolosa. Os assassinatos das irmãs nas cidades de Calcá e Pacajus aconteceram em um pequeno espaço de tempo e teriam ligação com grupos criminosos que atuam nesses locais. Atos de extrema violência contra mulheres, muitas vezes envolvidas com essas organizações criminosas. A gente constata uma brutalidade a mais quando se trata de meninas. Elas não são mortas simplesmente. Sempre há algum elemento de tortura, de uma violência a mais que é exercida sobre elas. E isso é muito fruto dessa questão da misoginia, desse ódio a mulheres que esses grupos têm.